Senhor Presidente da Mesa do Congresso, cumprimento especial também e associo-me a toda a força que este Congresso já transmitiu para os Açores através do seu Presidente José Manuel Bolieiro. José Manuel, estamos também contigo e por isso mesmo os autarcas a nível nacional estão com o Presidente da Região Autónoma dos Açores e também da Madeira que saiu temporariamente. Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caro companheiro Luís Montenegro, enquanto Presidente dos Autarcas Social-Democratas, eu poderia resumir a minha intervenção dizendo tão somente o seguinte, os 14 mil autarcas portugueses estão de alma, coração e com motivação para apoiar Luís Montenegro para ser o próximo Primeiro Ministro de Portugal. Autarcas dos Social-Democratas, demonstrem a vossa vontade que eu não tenho dúvidas que hoje aqui, mas também até dia 10 de março nós estaremos unidos para que o PPD-PSD volte a ser governo em Portugal. Se só disseste isto, já tinha dito quase tudo, mas vou dizer algo mais. Vou dizer que os autarcas andam diariamente no terreno e sabem e ouvem o que o povo quer, e o povo quer de frente, o nosso povo quer de frente e é tempo de apresentar propostas concretas, como aqui também já foi dito. O povo quer de frente, por isso este é o momento de afirmar o projeto da Social-Democracia, porque o deles, o do PS e o da famigerada geringonça, falhou, penalizando gravemente, e é preciso dizê-lo, penalizando gravemente os portugueses. E é uma vergonha aquilo que fizeram e aquilo que ainda fazem em Portugal. Nós temos que denunciar esta vergonha hoje aqui neste nosso Congresso. e o povo quer de frente na saúde. Como foi dito, nunca tivemos tantas listas de espera nas nossas urgências, urgências fechadas, tantas cirurgias por fazer, tantos portugueses sem médicos de família. Nós, autarcas, sabemos o drama que é e a falta de médicos de família. É uma vergonha o que se passa e o PSD fará de frente. O povo também quer de frente na educação, porque nunca nos faltaram tantos professores, nunca tivemos tantas greves e tantos dias sem aulas nas nossas escolas. É uma vergonha e o PSD fará certamente de frente. E o povo quer de frente na habitação, pois nunca as rendas tiveram tão elevadas, nunca faltaram tantas casas para as nossas famílias e, em especial para os nossos jovens, nem nunca se assistiu a um ataque tão feroz a quem constrói, a quem aluga ou a quem arrenda as casas. É uma vergonha o que se passa e o PSD fará naturalmente diferente. O povo também quer de frente no social. Portugal é hoje um país de pobres, onde não se distingue o ordenado mínimo do ordenado médio. E, como foi dito aqui também, é a política do nivelar por baixo que o PS tanto gosta. Também aqui é uma vergonha e o PSD fará de frente. E o povo quer de frente na juventude. A nossa juventude irá falar em breve também, pois os nossos jovens estão fartos de ouvir que são o futuro. É mentira! Os nossos jovens não são o futuro. Os nossos jovens são o presente. E, por serem presente, querem respostas relativamente à educação, à saúde e à habitação. É uma vergonha o que se passa na juventude e o PSD fará também diferente. O povo também quer diferente na terceira e quartas idades. Uma vez que quer saber se vai ter uma reforma digna ou se pode pagar o lar onde passará os seus últimos dias. É uma vergonha o que se passa e o PSD fará de frente. O povo também quer de frente na justiça, porque nunca tivemos tanta gente nas nossas cadeias, nunca os processos foram tão lentos, nunca se mediatizou, politizou e desacreditou tanto a justiça como agora. É uma vergonha e o PSD fará de frente. Ainda não se falou aqui, o povo quer de frente na defesa nacional, pois nunca tivemos tão poucos soldados, nem meios tão obsoletos e nunca se desvalorizou tanto a carreira militar. É uma vergonha e o PSD fará de frente. E o povo também quer de frente na segurança interna. Extinguiu-se atabalhoadamente o CEF, temos polícias que fazem de bombeiros, de marinheiros ou que já fazem quase tudo, mas não temos quem patrulhe as nossas ruas garantindo o policiamento de proximidade. Queremos devolver a autoridade às forças de segurança. O povo quer de frente na área dos bombeiros e proteção civil. Já chega de bombeiros pedintes. Os nossos soldados da paz merecem mais e por isso o PSD fará de frente. Uma salva de palmas para os bombeiros. Para terminar, dizer que o povo quer de frente nas autarquias locais, pois confia nos seus autarcas e quer um poder local financeiramente saudável, onde o Governo paga tem pioras o que lhe é devido, não tratando as autarquias com mentos políticos de segunda ou como seus meros serviçais do Governo. Os autarcas não servem para isto e por isso é uma vergonha o que se passa e o PSD fará de frente. Por isso, caro Luís Montenegro, conta com os 14 mil autarcas do nosso partido para unir Portugal. Nós, autarcas, somos o rosto do PSD nas comunidades locais. Somos o bastião do saber fazer da social-democracia. Somos o capital de confiança para passar uma mensagem alternativa, sólida e competente. Somos a força motriz capaz de mobilizar os portugueses com ânimo e com esperança. E por fim, somos a âncora que permitirá ao PSD alcançar a liderança da governação em Portugal. Neste momento da autêntica emergência nacional, dizemos presente e vamos em frente com Luís Montenegro. Vivam os autarcas social-democratas, viva o PSD, mas viva sempre acima de tudo o nosso querido Portugal. PSD! 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 Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.